Olá pessoal, boa noite. Então gente, esse é o primeiro, é o nosso primeiro, em primeira transmissão do Evangelho, iniciativa bastante recente, pela oportunidade da quarentena. Nós sentimos necessidade de nos conectarmos, então nos juntamos entre amigos e começamos essa iniciativa, e nesse momento nós, a partir de hoje, incorporamos oficialmente o Evangelho online, Evangelho no Lar, nas atividades da casa. Então o Centro Espírita de Alfonso Correia, a partir de hoje, estará transmitindo essa atividade, como uma atividade oficial da nossa casa, todos os dias às 10 horas. A nossa proposta, então, a partir de hoje, é que nós comecemos às 9h45, sempre com uma atividade inicial. Então nós teremos uma abertura de 15 minutos, com alguma atividade, para iniciarmos o nosso Evangelho 10 horas. Então, gente, a nossa ideia é que nós comecemos, então, hoje de uma forma especial, e abrindo, então, essa primeira transmissão oficial do nosso Evangelho no canal do CEIC, nós queremos reforçar com todos que se inscrevam no canal, tá? Muito importante você se inscrever, porque quando você se inscreve no canal, sempre que sai um vídeo novo, e sempre que começa uma live, uma transmissão ao vivo, você automaticamente é alertado. Então você está lá no celular, e de repente vem um push, um alerta, e é a transmissão que está começando. E aqueles que estão conosco, que desejam convidar outros amigos, vocês podem clicar aqui no YouTube, no linkzinho ali, ó, compartilhar. E aí você consegue enviar o link para algum amigo pelo WhatsApp, por algum parente, algum familiar. Então vamos propagar essa atividade, porque nós sabemos que faz muito bem para nós e para todos os companheiros que nos assistem. Vamos começar com uma história especial da nossa Maria Fernanda. Era uma cidade de praia, depois de uma noite de tempestade. A praia amanheceu coberta por estrelas do mar, que vieram durante a noite com a maré, e as ondas batendo e chicoteando a praia, e a praia amanheceu daquele jeito, e apareceu um tapete, assim, de estrelas do mar. Uma menininha, que morava por ali, saiu da sua casa para passear e viu a praia naquele estado, com sujeira e aquele monte de estrelas do mar. Então, sabendo que ela não podia continuar, que as estrelas do mar morreriam se ficassem ali, e ela se abaixou, pegou uma e jogou de volta para o mar. Pegou outra e jogou de volta. Pegou outra e jogou de volta. E assim foi, durante algum tempo. Um velho senhor, que saiu para caminhar pela praia, viu a menina fazendo aquilo, e ele achou muito esquisito, viu que aquilo não levaria a nada, ela não conseguiria dar conta de tantas estrelas. E ele se aproximou dela e falou, menina, você não sabe que isso não vai dar certo? Veja, a praia está coberta de estrelas do mar, você não vai conseguir salvar todas. Aí ela olhou para ele, naquela sua ingenuidade, espontaneidade infantil, abaixou, pegou uma estrela e disse, eu sei senhor, mas para essa daqui, eu fiz a diferença. E jogou de volta para o mar. Pegou mais uma, para essa daqui também. E jogou. E também para essa. E para essa. E foi jogando, jogando. O senhor se calou, abaixou, pegou uma estrela do mar e jogou de volta. Obrigado, Maria Fernanda. Então nós vamos iniciar com uma leitura que a nossa Andréia vai realizar e na sequência a Suzy realizará a prece de abertura. Então vamos começar a ler esse livro, Filho de Deus, tá? É do Divaldo, da Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. É o capítulo 23, Presença de Deus. Quando a perturbação e o medo buscarem envolver-te, recorda de imediato da presença de Deus ao teu lado. As qualidades internas da sabedoria e do amor, da confiança e da paz, embora invisíveis, são mais poderosas do que as circunstâncias aflingentes e os estados inquietadores da alma. Na presença de Deus, consegues unir num só elo o coração, a mente e o espírito. Ela clareia-te a razão e apaga as sombras turbadoras do discernimento, facultando que este conduza a cena dos acontecimentos com equilíbrio. Essa presença inspira-te ideias novas e surpreende-te ricas de conteúdo, abrindo espaço para realizações futuras, assinaladas pela alegria e bem-estar. Propicia segurança e protege, pois que, irradiando-se, recopõe a ordem, dinamizando valores que pareciam dormir esquecido. Por sua vez, reparte júbilos, despertando outros que se entregaram ao pessimismo, a fim de que se renovem e reatem os liames com as ações que não devem ficar abandonadas. Há possibilidades que, antes, nunca havias notado e estão à tua disposição. Tateando em sombras, não as viam, nem as alcançavam. Com a presença de Deus, elas se manifestam acessíveis e os seus amorosos braços te envolvem, através de ondas de reconforto que protegem e dão segurança em todas as suas realizações. A presença de Deus é todo o bem que experimentas, que te nutre e que distribui-se às mãos, a coração e almas cheios. Vamos, então, orar, aproveitar estes momentos entre amigos, que, apesar da distância, estamos conectados pelos corações e rugamos ao nosso Pai que possa envolver-nos nestes momentos, que possamos sentir a presença divina ao nosso redor, e que possamos buscar no interior de nós mesmos a fagulha divina que todos possuímos e esses momentos sejam de reflexão, de introspecção, que possamos nesses dias dentro da nossa casa aproveitarmos para conhecermos nós mesmos um pouco mais. Possamos nos fortificar através desses momentos de oração, nos tranquilizar, nos equilibrar, agradecendo por todas as dádivas que temos, por tudo que podemos desenvolver usando nossa criatividade, usando as bênçãos da doutrina espírita para nos consolar, para nos instruirmos instruirmos um tanto mais com as leituras, para conhecermos um pouco mais das pessoas que convivemos e tantas outras bênçãos que podemos ter nesses dias. envolvem o Senhor a todos, sempre lembrando de agradecer por tantos que estão nas frentes, trabalhando, envolvidos na luta desses dias. fiquem conosco todos os dias, todos os momentos para que nosso lar, nosso ambiente, nossa vizinhança, nossa cidade, tenha, receba essas vibrações de amor que todos nós aqui hoje estamos sentindo. sentindo. Fica conosco, Senhor, envolvamos a todos, que assim seja. Que nós possamos abrir com a leitura do Evangelho e na sequência nós vamos convidar o Luiz Maurício para abrir os comentários logo após a leitura. Maria Fernanda, você pode ler para a gente? Eu vou compartilhar a tela. Bom, então o trecho que o Luiz Maurício separou para a gente é o bem e o mal, o bem e o mal sofrer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Quando Cristo disse Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nem uma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como um militar e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde, às vezes, de mais coragem se amester do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória, e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houver desconseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão sendo duplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire. Obrigado, boa noite, amigos, é um prazer aí, obrigado pelo convite carinhoso aí, Márcio, para a gente poder fazer essa reflexão em conjunto essa noite. Essa página é bastante rica de Lacordaire, quando ele interpreta um trecho das bem-aventuranças, que é um trecho bastante simples e parece muito óbvio com bem-aventurados os aflitos que o reino dos céus despertences. Mas o que Lacordaire propõe para a gente é repensar sobre o que é essa aflição. A aflição pela aflição não tem muito significado, porque ele mesmo no texto fala que todos nós temos aflição. Então, não basta esperar a aflição, que é um conceito atávico-religioso muito forte em nós. A gente acha que o sofrimento, a aflição, basta. Então, quanto mais eu sofro, melhor é. Então, a ideia do atavismo religioso tradicional, do silício, do sofrimento, e a gente traz isso muito impregnado na alma, porque são experiências religiosas que a gente traz e que muitas das vezes a gente se pega achando que o sofrimento pelo sofrimento basta. Mas o sofrimento, a aflição, utilizando a expressão do texto, a aflição é meio, não é fim, ela é ferramenta para. Então, Lacordaire faz essa reflexão dizendo que ao passar pela aflição, como passamos pela aflição? E ele coloca dois conceitos bem interessantes ali. O primeiro que é o desânimo. O desânimo, ele põe tudo por terra, abaixo, ele coloca a oração como algo importante, mas não basta a oração pela oração, uma oração vazia, uma oração aflita, que não a oração baseada por fé e depois ele conceitua ou ele ressignifica o conceito de coragem. Dizendo que a coragem desta que vence as aflições não é a coragem que ganha laureas no mundo. É uma coragem que do mundo a gente não vai ter nenhuma recompensa, não tem medalhas, não tem diplomas, não tem reconhecimento. É uma coragem que é um reconhecimento porque só nós conseguimos saber o quão de coragem a gente tem, então é um processo íntimo, é um processo de nós. Então só Deus pode nos recompensar sobre essa coragem. Então, essa nossa relação com as aflições, e aí ele, num trecho ele fala, se eu venço a impaciência, cólera, desespero, como que eu venço isso aí? E ele coloca esses três sentimentos que são muito comuns quando a gente tem na aflição, impaciência, cólera e desespero, que é a falta de fé, a inconformidade, a cólera e a impaciência e o desespero nascem da falta de fé e ele coloca com muito frequente esses sentimentos perante a aflição, a partir do momento que eu supero isso, a gente fala assim, fui o mais forte. E aí, trazendo, esse de uma maneira genérica, eu concluo a minha parte para dar oportunidade para os outros amigos falarem também, de que a gente pode trazer num momento de muita aflição que a gente passa agora. São aflições, o mundo passa por um processo de aflição e que essa aflição é muito diferente para cada um de nós. E o que cabe a nossa pergunta é qual é a aflição que me embate agora? Nesse momento onde nós modificou toda a nossa relação social, nossa relação profissional, onde a gente está na iminência de ser contaminado ou não por um vírus, não sabe qual é a reação do nosso organismo ou daqueles que são próximos a nós. Qual é a minha aflição? Porque é uma aflição diferente do morador de rua, é uma aflição diferente do médico que vai para o hospital, é uma aflição diferente do gari, é uma aflição diferente do ambulante que não tem mais o cliente, é uma aflição diferente do que mora na comunidade e não tem água para lavar a mão. Qual é a minha aflição? Qual é a medida de coragem que eu preciso para enfrentar nisso aí? E como eu enfrento? Qual é a coragem que eu enfrento? Como que eu me deparo nas redes sociais? Que tipo de notícia eu espalho? Que tipo de informação eu coloco? É o vídeo que semeia o desespero? É a notícia não verificada a realidade da fonte? E mesmo que seja a verdadeira fonte, mas é uma notícia construtiva? É uma informação? Como que eu troco essas... Quais são as minhas relações sociais? Quais são os termos? Qual é a abordagem? Como que eu me utilizo e sei como que eu aplaco, amenizo, abrando ou fomento a aflição do outro com as suas fragilidades? E como eu administro as minhas aflições? Eu acho que a página traz bastante reflexão para esses momentos que quem de nós não se sente abatido, não se sente provocado ou não traz das suas reflexões quando tudo que está parecia tão certo e seguro da nossa vida se desestrutura? Das relações sociais, da minha ida para o supermercado, da minha vida profissional, dos meus encontros familiares, da nossa frequência semanal na casa espírita, quem de nós não se sente dessa ou daquela forma aflito? Muito bom, Luiz. Amigos, deixa eu franquear da palavra para quem desejar falar, complementar. É, vou, eu ontem no nosso estudo do legado do Cristo, o nosso amigo Noival, ele colocou de um vídeo que o o Divaldo tem, que é o vídeo sobre as vidas de Joana de Ângeles. E quando ele vai dar a mensagem final da Joana para todos nós, ele fala que Joana chegou para ele e falou para ele um dia, Divaldo, agradece pelo bem que te aconteceu quando fizer sua prece, mas também agradece pelo mal que não te aconteceu. E daí ele conta que ele viaja para a Inglaterra e numa palestra uma senhora lá da Inglaterra fala para ele assim, Divaldo, agradece pelo bem que te aconteceu pelo mal que não te aconteceu, mas agradece também pelo mal que te aconteceu, porque esse mal que te aconteceu era aquilo que você precisava para crescer e evoluir. E daí, linkando com a palestra que a gente ouviu domingo do Alberto Almeida, dos flagelos destruidores e que isso, todo flagelo destruidor, ele nos impulsiona para algo melhor, para uma evolução, a gente faz um link que a gente tem que manter a nossa fé em Deus, manter a nossa fé porque a gente não está a esmo e perdido, a gente tem Jesus conduzindo essa barca que já foi colocada, Jesus está à nossa frente e ter fé que isso vai passar e que a gente vai estar numa situação muito melhor. Eu hoje estava vendo os vídeos que a Cida falou ontem também no Leitado do Cristo do lá de Veneza, os rios de Veneza com golfinhos nadando nos rios de Veneza, o ar menos poluído, olha quanta coisa boa, a natureza já está agradecendo da gente estar ficando recluso. Você vê que tem coisas muito boas acontecendo, mas a gente tem que mudar o nosso foco de visão, mudar as lentes com que a gente começa a enxergar o mal que está acontecendo com o mundo. Um trecho do Evangelho que fala que o militar que é enviado à linha de combate é a única maneira que ele tem de ter a promoção dele. A gente às vezes fala do sofrimento parecendo às vezes até que o espírito é um pouco masoquista, mas no caso seria já que estamos sofrendo, já que estamos passando por um problema, vamos aproveitar e vamos crescer com o mundo, que é o intuito, né? Na verdade, seria um privilégio a gente estar passando por um momento que a gente pode provar o que a gente aprende, o que a gente estuda, por em prática, e ter mais oportunidade de crescimento, porque às vezes a gente fica naquela vidinha assim, tão tudo certinho, tal, né? E assim, nesses momentos, eu acho que a gente tem que ver esse lado também. A gente está passando por um momento difícil, mas é um privilégio estar passando por esse momento também, graças a Deus, com esse embasamento que a gente tem da doutrina espírita, desses esclarecimentos todos, a gente vai sair bem disso, né? Jani? Pensando nisso que a Suzy falou e vindo também no nosso estudo Jesus em Ação, e vários comentários que surgiram, né? Quando perguntou o que você tem feito, né? Durante esses dias, né? Dessa quarentena. Então, acho que é o momento para a gente parar, refletir, isso foi dito muito, é o momento em família, para que a gente possa voltar para o seu interior, aproveitar os momentos de reflexão, acho que é um momento muito reflexivo, o que eu tenho feito da minha vida, o que eu tenho feito com os meus amores que estão do meu lado, será que eu tenho atendido de forma adequada? Então, acho que é aquilo, vamos parar para pensar, né? Vamos acalmar, serenar, ver essa oportunidade não como sofrimento, mas como uma oportunidade de trabalho, de renovação e a mobilização que a gente tem visto das pessoas, isso acho que é importante também, né? Tem o lado que não é o tão bom, mas tem o lado que está batalhando para que as coisas sejam melhores e que a gente faça, como o Maurício disse, Luiz Maurício disse, né? Propagar as outras mensagens também, não ficar alimentando alimentando essas questões de, ah, nós vamos acabar, tudo acabar, porque daí vira um desespero, a gente tem a confiança em Deus, que é o que o Evangelho vem trazer, né? Saber passar por esse momento de uma forma mais tranquila e, para isso, eu tenho que me conhecer, eu tenho que reflexionar sobre a minha vida para que eu possa passar por esse momento. E, como dizia Chico, tudo passa, uma hora vai passar. Então, a gente tem que estar pronto para depois arregaçar as mangas e trabalhar, porque ainda vem muita coisa pela frente, né? Então, nós temos que estar prontos e esse momento, acho que é de fortalecer mesmo essa nossa esperança e a confiança em Deus e acreditar que Jesus está aqui do nosso lado também, o nosso irmão de todas as horas. Acho que era isso. Com certeza. Vamos encaminhando para o final, então, Maria Fernanda, alguma observação? É, pegando esse gancho do que a Joane falou e puxando lá da história, se a gente for pensar, ai, mas eu não vou fazer a menor diferença, né? De encaminhar uma mensagem boa, ai, já tem tanta coisa, ou, ah, é só mais um, né? As pessoas já estão encaminhando, isso aqui já viralizou mesmo. Não, eu tenho que ir lá e tenho que jogar a estrelinha, né? Eu tenho que fazer a minha parte, eu preciso compartilhar uma mensagem boa, olhar de volta, né, para a minha família. Essa semana eu recebi uma mensagem muito bonita, um trecho que fala assim, as pessoas, nossa, fica em casa, que coisa terrível, meu Deus. E aí o trecho diz, a nossa casa é um lugar sagrado. Talvez seja essa uma oportunidade muito linda de aprendermos, relembrarmos de como confiar, confiar em Deus, confiar na natureza, confiar nos nossos irmãos, aqueles que a gente sabe que pode confiar, nos manter unidos e estender as mãos uns para os outros. Eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente tem observado nas pessoas, né, nesses últimos tempos. No início desse processo do coronavírus, o que a gente percebia eram notícias falsas, fake news, a gente via notícias apavorantes, né, coisas assim que tiravam a paz das pessoas, deixavam as pessoas super saltadas, muitas ansiosas, né, com uma incerteza muito grande no futuro. E aos poucos nós fomos nos adaptando a essa nova realidade, né, de estarmos mais enclausurados no ambiente da nossa família, buscando relacionamentos que há muito tempo estavam esquecidos, porque na vida frenética que nós levamos, a gente está afastando dos nossos amores. E isso, e agora, recentemente, a gente começa a ver nós nos buscando, buscando uma solução para estarmos juntos, as famílias se unindo, né, eu, na minha família, graças a Deus, nós encontramos um momento em que todos os dias os irmãos se reúem para falar com a mãe, que há muito tempo a gente não encontrava. Então, essa fé no futuro, essa certeza de que tudo vai passar e de que Deus é soberano e que lidera todo esse movimento para o nosso bem, é o que nos impulsiona para a frente. Então, a grande coragem é de passar por esse momento de uma forma positiva e resignada e chegar ali na frente e perceber que nós ganhamos muito com tudo isso que está acontecendo. acreditando em Deus e tendo a certeza que os Espíritos estão ao nosso lado. Então, eu vejo que é um momento de muita fé. Muito bom, amigos. Nós encaminhamos para o encerramento, então, se somos, nesta encarnação, os soldados que foram enviados ao campo de batalha, né, e almejamos essa ascensão de posto, né, que possamos agora, nesse momento, mostrar a coragem, né, a que viemos, a fé, nos apresentarmos para o trabalho, né. Então, mão na massa, para que possamos agir no bem, fazer a nossa parte na sociedade, com certeza, como um todo, a comunidade, a sociedade como um todo vai sair fortalecida e muito mais fraterna desse processo. Então, nós encerramos o nosso momento de evangelho com a oração final. nós vamos convidar a Jane para fazer a prece final. Pai de amor e bondade, querido amigo Jesus, nesses momentos, agradecemos sempre a oportunidade bendita de termos as condições necessárias para passarmos por tanto formento, pedimos aos amigos espirituais as forças necessárias para continuarmos avante. Que os bons amigos abençoem todos aqueles nossos irmãos que se encontrem no fronte, que não podem abandonar a vaca, que precisam dar continuidade ao trabalho. Que seus corações possam ser envolvidos pelas nossas vibrações de muita fraternidade, de muita esperança, de que são momentos de união, de fraternidade e que todos precisamos estar voltados para o bem maior, para o nosso próximo e agradecemos a cada dia pelo esclarecimento da doutrina espírita que nos conforta, que nos conduz avante, sem o desânimo, com muita coragem, e que tudo se resolve e que em breve estaremos todos envolvidos no mesmo pensamento e que possamos a cada dia trabalhar e sermos melhores. Pedimos, querido amigo, que esteja conosco a cada instante, abraça cada um de nós e nos envolve no teu amor e na tua bondade nos concedendo a coragem necessária para continuarmos em frente e não nos animarmos. Abraça-nos o coração e conosco, querido amigo, de sempre. Obrigado.